Então esse bando de corno manso, de rola pequena, aprovou essa porcaria de lei a respeito das criptomoedas que vai ferrar com você. Vai ferrar com você e se você gostar disso é porque tu é mulher de malandro. Simplesmente isso, se você achar bom é porque você é mulher de malandro, gosta de apanhar, certo? Então a única coisa que essa porcaria de lei das criptomoedas poderia ter feito de bom para o mercado das criptomoedas que era segregação patrimonial, era a única coisa que eles poderiam ter feito para ajudar, não fizeram. Agora também já era, só vai estar aí para ferrar com a gente, só isso, nada além disso. Então vamos falar a respeito disso? Antes de tudo, se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. E deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aparece aqui é algo relevante para você, ou um dislike. Se você gosta do estado, se de repente você é aquele afagador de bolas estatais, oh estado eu gosto tanto de você, dos programas assistencialistas, aumente os impostos, por favor estado. Então deixa um dislike aí nesse vídeo para você mostrar isso, poxa vida né, é algo relevante né, pô gente. Bom, o primeiro link que você vai encontrar na descrição da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e utilizando o meu link para cadastrar-se, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, então vamos lá meus amigos, olha, antes de tudo, eu conheço muita gente do mercado das criptomoedas, então eu talvez faça alguns xingamentos, já fiz alguns aqui desde o início, eu não li o nome de nenhum dos envolvidos, tá, nesse projeto de lei, e fiz questão de não ler, eu sei que tinham pelo menos 2 ou 3 projetos de lei aí rolando, e eu sei que tem algumas pessoas que eu conheço envolvidas em um ou outro, então eu não vi especificamente o nome de quem está envolvido nisso, para que os meus xingamentos saiam livremente, sem sentimento de culpa, então se você foi xingado, você foi xingado sem que o seu nome esteja em minha mente, tá bom meus amigos? Então é isso, eu conheço muita gente aí que às vezes está envolvida em política e tudo mais, então saiba que foi um xingamento sincero, tá bom? De minha parte. Bom, então temos aí, projeto de lei 4401 barra 2021, então ele foi aprovado isso no dia 29. Esse projeto, então, ele é a chamada lei das criptomoedas, então ele já foi encaminhado para o nosso presidente Bolsonaro, e o Bolsonaro agora, ele pode optar aí por vetar algum trecho, ou então aceitar e já definir de vez qual órgão regulamentador é que vai cuidar das criptomoedas, ou de repente, não tenho certeza disso, pode ser que seja sugerida a criação de órgão específico, mas eu duvido muito que alguma coisa nesse sentido seja sequer cogitado. Mas temos aí CVM, Comissão de Valores Imobiliários, e Banco Central. São as possibilidades mais plausíveis, talvez 90%, 99% de chance de ser um dos dois aí, e 40, sei lá, meio ao meio de chance aí de ser um dos dois, tá? Bom, então, o que que essa lei vai mudar na sua vida, tá? Questão prática, prática mesmo. Nada. Como assim, Marcos? Mas é uma lei que tá vindo aí pra definir o que são criptomoedas... Nada. Mas, Marcos, o pessoal lá, o engravatado, o pessoal votou... Nada. Nada. Mas, Marcos, nada. Você vai ter um ou outro que vai argumentar, ó, não, se por acaso você precisar processar uma corretora ou uma empresa que ficou com seu dinheiro guardado, ou te prejudicou de alguma forma, vai ser mais fácil. Ah, é isso? Então, na verdade, aquilo que já tava previsto em lei e código de defesa do consumidor, tudo que já tava previsto antes, que eles tinham dificuldade de entender, de interpretar, agora vai ser mais fácil porque tem uma lei. Ah, tá. Entendi. Não, beleza, mas agora o que que vai facilitar, então, pras empresas? Bom, facilitar, é... Eu acho que a palavra certa não seria bem facilitar. Vamos usar uma palavra... Não, dificultar também é uma palavra muito, muito forte. Vamos, assim, colocar uma palavra infacilitar. O que que vocês acham? Pô, é uma palavra bacana, né? Infacilitar, né? Então, ó... Infacilitar. Então, agora, o novo órgão regulamentador, seja CVM, Banco Central ou qual seja, ele vai agora criar critérios para definir como uma empresa de criptomoedas deve agir ou não. Ou seja, não importa se a empresa já tá operando ou não, vai ter um período aí pra se adaptar e tudo mais. Mas, dane-se, vai ter aí um conjunto de coisas pra essa empresa seguir e já era, entendeu? Então, não importa o que já tenha sido feito até agora, quais são os parâmetros, vai ter aí uma infacilitação a respeito desse ação. Não é mais bonito a gente falar infacilitação? Né? Eu acho que fica mais bonito. Mas agora, vamos falar sério. De verdade, o que que pegou em relação a essa lei? Gente, a única coisa que os rolas pequenos poderiam ter feito de útil é a questão de segregação patrimonial. Então, hoje, o que que os bancos fazem? Os bancos, eles emprestam parte do patrimônio que eles têm, tá? E eu vi uma estimativa, uma vez, não sei se é todo banco, se é algo internacional, se é algo brasileiro, enfim. Eu não sei se eu tirei essa estimativa das nádegas, mas eu vi uma estimativa, uma vez, que os bancos, eles chegam a emprestar 83% do seu capital. Então, você, olha só que interessante, né? Tudo bem que tem banco digital, tem a conta sem tarifa, mas via de regra, brasileiro padrão, você vai lá, paga uma taxa de manutenção de conta pro banco, pro banco pegar o seu dinheiro e emprestar e fazer mais dinheiro em cima dele. Então, você que acha que é só o Estado, o vilão, que gera inflação, não. Também o banco tem um forte papel nisso. O banco também faz a bandidagem de acordo com a lei. O banco também gera inflação. Por quê? Ele gera juros em cima de um dinheiro que era pra estar lá parado. Quer ver um exemplo disso? Quando a Venezuela deu os primeiros indícios de crise, o que o banco fez? Pum, travou o saque. A Argentina, um tempo atrás, problemas, travou o saque. Egito, há uns dois anos atrás, se não me engano, eles limitaram os saques ao que em reais equivaleria a 3.500 reais por mês. Você até poderia transferir, mas você não conseguia realizar o saque, tá? Quando teve o ataque da Rússia à Ucrânia, a primeira coisa que os bancos fizeram? Fechar as portas. Impediram qualquer tipo de movimentação. Ah, tudo isso é pra proteger a população? Não, porque os bancos estão se protegendo. Por quê? Se todo mundo correr e sacar o dinheiro ao mesmo tempo, e se essa estimativa de 83% em algum lugar do mundo estiver correta, por consequência, uma corrida ao saque de apenas 17% da população, tendo em vista uma estimativa de que todo mundo tem uma quantidade igual de dinheiro, claro, é só uma estimativa, claro que isso daí não é um dado real, mas se 17% da população viesse e sacasse o dinheiro, já é o suficiente pro banco quebrar, 17% da população. Então o banco quebra. Só que a gente tá falando de moeda fiduciária, malandro. A gente tá falando de moeda fiduciária. Dólar, euro, real. Petro. Petro, né? Petro. E daí, moeda fiduciária, quando tem uma oscilação de 5%, é um absurdo, né? O pessoal se joga no chão e começa a chorar. Agora, criptomoeda, 20% é o café da manhã. E daí, o que que acontece? Se aparece um outro sem vergonha, igual o Sam da FTX e começa a sair emprestando dinheiro aí, e daí, o mercado cripto tem uma desvalorização abrupta, como já aconteceu em outros momentos? Ah, mas foi o CESI da Binance que movimentou tudo isso e não sei o quê. Ah, mas foi fulano. Ah, é porque eles investiram em terra luna. Ah, mas não sei o quê. Gente, houve fraude. Não importa se fomentaram, se empurraram pro abismo, se abaixaram a maré de propósito pra mostrar quem tava nadando pelado, não importa. A verdade é que teve fraude lá. Mas a questão é, não deveria ter emprestado dinheiro dos clientes que é pra tá lá parado. Por quê? Mercado de criptomoedas é um mercado de alta volatilidade. Então, se fosse pra ter alguma coisa em lei, e olha aqui, eu sou contra a existência de Estado. Pelo menos um Estado tão inchado quanto a gente tem aqui no Brasil, pra mim, é um absurdo. É um absurdo. Ah, mas no país tal, o Estado é maior. Dane-se lá. Eu tô falando aqui. Eu sou contra o Estado. Mas vamos supor que é pra gente considerar que o Estado é pro bem da população. Vamos supor. Ah, um mundo maravilhoso. Ok. Então, o que você deveria fazer, ó. Impedir as corretoras de emprestar o dinheiro dos clientes. Ou, no mínimo, ter uma cláusula contratual na cara, no site, que seja em uma fonte 72 de Word. Falando assim, ó. Existe a possibilidade do saldo não estar presente devido a movimentações oriundas de empréstimo que a corretora pode realizar. Daí, ninguém vai querer colocar o dinheiro naquela corretora, a não ser que a pessoa seja muito burra. E se a pessoa é muito burra, talvez ela não deveria nem trabalhar com criptomoedas, porque é necessário você ter um pouquinho mais de intelecto pra trabalhar com isso, senão você quebra a cara. Porque as pessoas que são muito inteligentes, muitas vezes trabalhando com criptomoedas, são pegas pela ganância. Quanto mais pessoas que são burras, né? Essa é a verdade, né? Então, a única coisa que eles poderiam fazer de vantajoso era isso. Só que eu vejo que, na verdade, o que tá sendo feito aí é apenas um conjunto de direitos que eles querem garantir aí pra população. Só que o problema é, quanto mais direitos você quer garantir a alguém, mais deveres você tem que imputar a vários outros. Então, são delegacias que você tem que estabelecer, são funcionários públicos que você tem que contratar, são treinamentos que você tem que realizar, é mais imposto que você tem que arrecadar, são outros processos que deixam de correr, é uma fila de procedimentos que devem ser feitos, que aumenta por conta de mais direitos que querem imputar. Então, não existe a possibilidade de você trazer mais direitos a alguém sem imputar deveres a vários outros. Então, por consequência, essa lei das criptomoedas é apenas um inchaço estatal. Não existe a necessidade disso. Ponto. Ah, Marcos, mas o investidor institucional, o empresário, ele quer que haja uma lei aí das criptomoedas? Mentira. Mentira de satanás. E eu te digo por quê. Você já morou na favela? Ou você já foi na favela? Ou você já passou um tempo na favela? Como funciona? Existem algumas favelas que tem o comando lá, que regulamenta as coisas e tal. E alguns lugares tem as lojinhas, e essas lojinhas têm que pagar uma grana aí pro pessoal do comando ali e tal. Justo. Bom, eu não falei justo apenas por impulso, mas eu não acho isso justo. Mas não vamos discutir o quão justo isso é ou não. Mas é tão justo quanto o Estado faz. Pronto, assim, agora tá certo. É tão justo quanto o Estado faz. E muitas vezes daí é chamado de dinheiro pra proteção. Então, proteção contra o quê exatamente? Contra o próprio comando. Entende? Então, quando o empresário, ele aguarda uma regulamentação estatal, não é no sentido que ele quer ser protegido pelo Estado. É porque se ele contrata funcionários, ou se ele contrata terceirizados, se ele faz locação de sistema ou paga desenvolvimento de sistema, se ele investe tempo, dinheiro em um projeto, e aquilo não está regulamentado, qual é o problema? O problema maior não é aquele projeto não funcionar, não ir pra frente e não conseguir vender. O maior medo do empresário é justamente o Estado chegar com a burocratização dele e inviabilizar todo aquele negócio. Esse é o grande problema. E eu vou dizer um negócio pra vocês. Muitas vezes você nunca teve empresa. Eu não sei qual idade você tem, você que tá me assistindo, mas quem tem empresa aqui e tá me vendo, quem tem ou quem já teve, sabe o que é você ter funcionário, você ter famílias atreladas a esses funcionários, você ter que pagar impostos absurdos, né? Poxa, eu cheguei... Tinha mês que eu chegava lá com a contadora e falava... Olhava assim e falava, não, mas como assim esse valor aqui de imposto? Como assim? Eu falava, não, peraí, mas eu não tenho dinheiro pra pagar isso aqui de imposto, né? Mas daí não tinha essa de você não ter dinheiro pra pagar isso de imposto. É o imposto que você tem que pagar, meu amigo. É assim que funciona, né? Então você sabe o que é ser refém do Estado. Então você é o cara lá, o jovenzinho, solteirão, não tem filho, não tem esposa, não tem nada, tal. Ah, eu vou lutar pelos ideais libertários, eu sou contra o Estado. É um negócio, velho. Você faz o que você quiser, você fala o que você quiser. Agora, quando você chega e você tem um CNPJ, você tem bem no seu nome, você tem funcionários, você tem uma porrada de coisa que depende e subdepende de você, outras pessoas que dependem de você, você não pode simplesmente... Ah, eu vou trabalhar com criptomoedas e dane-se o Estado. Então, não é que existe um clamor do investidor institucional para que haja regulamentação das criptomoedas. Existe um medo por parte do investidor institucional para que haja uma regulamentação pós o momento em que ele estabeleceu uma dinâmica de serviço de criptomoedas para que ele venha se adequar, para que haja a infacilidade que eu citei aqui a respeito disso tudo. Então, pessoal, está aqui o meu protesto. Eu sei que muita gente não vai gostar disso que eu tenho a dizer, disso que eu passei aqui para vocês, mas eu não vou ficar aqui mentindo e falando que isso é uma coisa linda e maravilhosa. As criptomoedas não precisam do Estado, a gente não precisa de lei nenhuma, a gente não precisa de regulamentação, a gente não precisa de nenhum órgão aí, a gente não precisa de AB Cripto, a gente não precisa de nada disso. A gente não precisa, tá bom? Não precisamos. Eu não sou contra a Mercado Bitcoin, não sou contra a Foxbit, não sou contra essa galera aí que está por trás, não sou contra eles especificamente, não sou contra. Eu sou contra os ideais pelos quais eles lutam. Sou contra esses ideais, ideais que querem inchar o Estado, que querem proteger a população através do Estado. Eu penso que o mercado das criptomoedas, talvez ele não alcance o crescimento avassalador se não houver regulamentação, não vai ter um crescimento tão rápido se não tiver regulamentação, mas ao mesmo tempo a regulamentação também ajuda a sufocar o mercado. Então, qualquer tipo de opção que a gente tiver, seja a regulamentação ou a não regulamentação, vai ter os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Não tem uma alternativa que nós venhamos a escolher que tenha só pontos positivos. Tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido e até mais.